. . . . . . . E hoje eu tenho aqui a missionária, a nossa irmã Maria Lúcia. E eu quero pedir para ela dar um alô para vocês aí. É, hoje eu estou muito feliz e estou muito honrada de poder estar aqui, juntamente com o irmão Sinésio, juntamente com os irmãos, podendo participar dessa programação da nossa igreja. A gente vai poder bater aqui um papo, contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, pastor. Eu chamo você de pastor, porque desde que eu vejo o irmão, eu chamo o irmão de pastor. É uma coisa assim, como se fosse uma unção de Deus sobre a sua vida, viu? É uma maneira que eu tenho de estar junto com vocês. Eu fico muito feliz. Amém. Seja bem-vinda à nossa mesa. Obrigada, pastor. Obrigada. Deus abençoe a nossa vida, né? Tá, e ela é casada com o pastor José Américo, né? Quantos anos de casada? Faz seis anos. Seis anos que são casados. Inclusive, ele está aqui nos bastidores aqui, tá bom? Ele está atrás das câmeras aqui. Ele também está aqui conosco. Um abraço para ele também, que Deus continue abençoando. Pois é, irmã Maria Lúcia. Sim, pastor. A irmã é missionária. Pastor, irmão. Essa é missionária. Missionária. Glória a Deus. Foi pela misericórdia do Senhor, né? Que Deus me colocou eu desde 89. Ah, é? É, faz tempo, né? A senhora pertencia... Mas foi ontem, mas não foi, não. A senhora pertencia a qual é a igreja no Brasil? A Assembleia de Deus do Belém. Ah, tá. A senhora é de qual estado ali? É, estado de São Paulo. São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo, capital. É a capital de São Paulo. Eu fui em São Paulo várias vezes. Na capital. Sei. É que lugar é muito tumultuado. Ah, sim. Não, ali não tem como mais a gente viver, né? Eu vejo assim, a capital de São Paulo é muito perigosa. É, muito tumulto. Eu fui para a cidade de Sumaré, porque eu nasci em São Paulo, me cresci, me casei no meu primeiro casamento, né? Que eu sou viúva, depois eu casei com o pastor Américo. É, como que eu vou falar? Eu fui para Sumaré, que é perto de São Paulo, em Campinas, né? A gente foi, eu fui em 88 para lá. Aí depois eu comecei a ver a cidade mais pacata, né? Então hoje, quando eu vou para São Paulo, eu já não me acostumo mais. É muita corrida, muito perigoso. A gente tem que andar mesmo debaixo da unção de Deus. Eu lembro uma vez que eu desci na estação da Sé. E na estação da Sé, muita, muita gente. Eu lembro que eu desci do metrô ali e falei assim, misericórdia, como é que... Para onde que eu vou aqui? Sufoco, né? E eu não preciso nem falar para onde que eu vou, não. O povo me lembra. É verdade. É, mas eu trabalhei há algum tempo ali em São Paulo. Ficava hospedado na Vila Madalena. E a maior parte do meu trabalho era na Vila Nova Cachoeirinha. Não sei se a irmã, no hospital de criança. É. No hospital de criança. Eu trabalhei ali. Bem grande, bem grande lá. Legal. Então a irmã é missionária. Sou, pela misericórdia do Senhor. A senhora esteve aqui nos Estados Unidos? Estava falando comigo, né? Estive, sim. Eu vim para os Estados Unidos em 94. Eu vim para cá. Foi assim, um presente que Deus me deu. Eu viúva com três filhos e nunca imaginava pisar nessa terra. Jamais imaginava pisar, vir aqui para os Estados Unidos. Aí conheci uma pessoa, a família deles, que era uma bênção. É uma bênção até hoje. Sim. O irmão Eliseu, né? E eles acabaram me trazendo eu aqui. Em 93 foi o certo mesmo. 93, 94. Aí, eu chegando aqui, por essa bênção do irmão Eliseu, eu acabei, ele me trazendo juntamente com a prima dele. Nós viemos passear aqui e aí acabemos conhecendo o pastor Oriel de Jesus. É onde o pastor Oriel veio a me convidar. E eu já era missionária lá em São Paulo. Ah, sim. Eu já era missionária, já trabalhava na área missionária. Caminhei muito norte e nordeste, né? Porque se você é missionária, nunca saiu dentro do seu... Não dá, né? Do seu bairro. É verdade. Saiu sempre ali do bairro, não. Missões é algo para fazer, né? É verdade. Aí eu fui para muitos lugares, pastor. Muitos lugares. São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas. Tenho ali no meu Face, até eu tenho algumas fotos daquela época, né? De 1900 e bolinha, né? E eu caminhando, fazendo a obra do Senhor, abrindo campo missionário, né? E eu vejo assim, eu vindo para os Estados Unidos, foi um presente de Deus. Sim. Porque, pastor, é só presente de Deus. É verdade. E eu vim ainda... Vocês não imaginam, vocês não podem calcular o que Deus fez para me trazer para cá. Ai, que Deus. Quer dizer, ninguém nem acreditava. Viúva não tinha nada no Brasil. E como consegue o visto? E eu ainda tirar o visto, gente? Foi assim, até o louro da minha avó. E como minha mãe falava, nem o louro da minha avó, todo mundo ficou em jejum no dia que eu fui tirar meu visto. E para a honra e glória do Senhor, peguei o meu visto, vim para cá. Depois, a segunda vez também, todo mundo falando, ah, mas... Falei, quem falou foi Deus. Então, ele me trouxe. Aí, houve o convite do pastor Uriel. Não esperava, o pastor Uriel me convidou. Eu vim para cá com os meus filhos. E teve um pastor nosso, que é o pastor Nilton, lá de Jacareí. Ele falou, Lúcia, se você tiver uma segunda oportunidade, não perca. É verdade. Não perca para você levar os seus filhos para dar um estudo melhor para eles. E aí foi quando, em 94, eu tive o convite do pastor Uriel e acabei vindo para cá. Aí, depois, o pastor Israel. Logo que eu cheguei com os meninos, o pastor Israel já me catou eu lá e me trouxe para a Hayenes. Que eu conheci a nossa igreja quando era ali, naquela igreja pequenininha ali. Parece que era na Main Street, né? É, não, não. Antes da Main Street. Ah, eu... Ah, antes da Main Street. Nem lembro. Eu tenho só cinco anos que estou aqui. Foi bem pequenininha. É, não. Depois da Main Street, já depois. Foi da Main Street, aí depois veio para construir para cá. Ah, sim. Então, eu sou aqui e vim aqui cooperar. E, assim, eu estou vendo a irmã falar de oportunidade, que a gente não pode perder. E a oportunidade é uma coisa que a gente não pode perder. Não, não, não. Se surgir uma oportunidade, a gente tem que agarrar ela com todas as forças. Não, porque eu vejo assim, irmão. Deus te dá uma oportunidade, mas aí você fica chorando. Não é? Pessoal, olha, que nem Deus me deu essa oportunidade. Pessoal, se eu não fosse, se eu não acreditasse no que Deus falou... É verdade. Deus me deu uma oportunidade, eu ia ficar lá em São Paulo chorando, viúva, com três filhos. Ah, eu não vou conseguir. Até todo mundo se assustou de eu pegar três filhos e vir para a América sem saber a língua, sem saber... Eu falei, o Deus que me auxilve é o Deus que vai na minha frente. Sem conhecer ninguém, irmãos. Ninguém. É verdade. Ninguém. Eu tinha amigos. Amigo de igreja, irmãos de igreja, irmã de igreja, é uma coisa. Agora, você ter parente aqui é outra coisa. É verdade. Agora, você imagina, você pegar três filhos e você vir... Não, e outra coisa, irmão. Eu não vim para cá direto. Eu vim e meus filhos ficaram. Aí, eu tive o convite. Quando eu tive o convite, o que eu falei? Se Deus me quer nesse lugar mesmo, ele vai dar o visto para os meus filhos no Brasil. E meus filhos vão entrar aqui. Até o pastor Oriol, irmão Jussara, falou, nossa, difícil isso. Você é viúva. Com certeza, o cônsul vai querer a tua presença. Eu falei, não. Nós vamos fazer. O Deus que eu auxilvo é o Deus que eu auxilvo. Ele vai trazer. Irmãozinho, eu andava nas igrejas aqui pregando. E aí, eu dei entrada, mas também uma coisa, eu falo, é isso que eu falo para você, oportunidade. Eu não deixei passar a oportunidade. Não fiquei chorando aqui, não. Eu fui dar os primeiros passos. Ué, para mim trazer meus filhos aqui, eu tinha que arrumar alguém no Brasil. Claro, com certeza. Aí, eu já arrumei uma pessoa para tirar o visto, tirar o passaporte dos meus filhos. Mandei a procuração para tirar, para a pessoa tirar o passaporte. Do passaporte, já mandei tirar os vistos. Agora, você imagina, tirar o visto, a gente ficou em oração, em jejum. E eu indo nas igrejas e falando, meus filhos estão chegando em março. Meus filhos estão chegando em março. Mas eles têm passaporte? Ainda não. O pastor de longe me perguntava. Não, teve isso? Não. Mas eles estão chegando. Então, em todas as igrejas que eu ia, eu falava, não, está chegando em março. Está chegando em março. Eu profetizava. E é verdade. E para a honra e glória do Senhor. Isso é a honra dele. Não esqueça essa data. Dia 26 de março de 1995, meus filhos pisaram nesse país. Que bênção. É Deus ou não é? Sim, com certeza. Irmã, a gente escolhe... Tem hora que eu choro, né? Por causa que eu sou uma chorona. Quando eu vejo o que Deus já fez da minha vida. Então, e a gente... Eu estava conversando com o irmão José aqui também, nesse programa. E a gente está falando, a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente acredita em milagres e vive com tudo sendo um milagre. Ou a gente não acredita. Verdade. Ou a gente serve a Deus ou a gente não serve a Deus. Verdade. Ou a gente acredita que Deus é capaz de nos sustentar em todas as coisas. Ou a gente não acredita. Não é? Se nós servimos a Deus, nós precisamos acreditar naquilo que as promessas que a Bíblia tem para nós. Verdade. Porque tem pessoas que servem a Deus, mas assim... Não tem experiência. Exatamente. E as experiências são as oportunidades. Não, e o que fortalece a nossa fé... É um passo de fé. Sim, e o que fortalece a nossa fé. Verdade. Porque quando você chega hoje perto de um ateu, e ele chega com toda a letra, com toda a ciência, e fala assim, Deus não existe. Você fala assim, não, Deus existe sim. Ele falou comigo. Com certeza. Aí ele vai virar e falar assim, não, mas a experiência sufre. Pois é. É experiência minha, porque eu falei. Se você procurar, você também fala com ele. Verdade. Não é? Experiências lindas. Exatamente. Precisamos ter experiências com Deus. Porque às vezes, sabe o que acontece? Eu vejo o povo atrás de coisas, de bênçãos materiais da parte... Não estou falando que Deus não dá. Com certeza. Mas vejo as pessoas atrás, até mesmo numa questão de troca. Verdade. Fazendo uma barganha com Deus, sendo que o que é para a gente fazer mesmo é adoração. Verdade. A Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas para adorá-lo. Não é, hein? E a pessoa vem para como, pastor? Irmão Sinésio. Ela vem... Não, eu vou lá porque eu sei que se eu fizer isso para Deus, ele vai me dar. Não é? Só serve se ele der. É verdade. Não é assim. A gente tem que ser contínuo, irmão. Exatamente. Eu tenho assim, na minha vida, não sei... Eu nasci, né? Eu nasci no berço evangélico, mas eu nasci no hospital. Eu nasci no berço evangélico. Mas eu nasci no hospital ali do Braz. A gente fala berço evangélico no sentido de ser uma família cristã e tudo. Isso. E a minha mãe falava que eu ouvi já... Eu já ouvi a igreja do Braz ali, da Madureira, já cantando Os Guerreiros Se Prepara. Você está entendendo? Eu já nasci ouvindo a igreja do Braz ali, já cantando Os Guerreiros Se Prepara. Então, eu já nasci no berço evangélico. E eu sempre nasci com esse desejo da obra de Deus. Cresci ouvindo a palavra de Deus. Fui criada na escola dominical. Fui crescendo ouvindo a palavra de Deus. Nunca saí da igreja. Não sei o que é sair da igreja também. Como que eu falo pra você também. A minha vida foi uma vida de oração. Minha mãe foi dirigente de círculo de oração ali em São Paulo. Então, a minha vida sempre foi vendo Deus agindo nas orações daquela época. Sempre agindo e falando as promessas de Deus. Então, a gente, pastor, a gente não tem pra onde correr. A nossa vida é uma vida ligada às coisas de Deus. É ligada a ver o sobrenatural de Deus. Lógico, quem é que não tem, pastor, um desânimo? Quem é que não tem, às vezes, vontade de parar? Não vou dizer pra você que eu fui som... Até questionar, né? Até questionar. Até questionar Deus pela situação, pelo que a gente tá vivendo. Mas sempre ali, naquela firmeza. Como o irmão falou, naquela... Sempre fazendo a oportunidade. Isso daí é Deus que tá fazendo. Espera um pouquinho. Isso daí é coisa de Deus. É verdade. Não é verdade? Como que o irmão veio pra cá? Como que muitas pessoas vieram hoje e estão aqui nesse país? Na verdade... Crendo no sobrenatural de Deus. E se a gente fosse ouvir o que as pessoas falam, a gente não saia nem direito de casa. Eu mesmo não saia. Se eu fosse escutar algumas pessoas... Não sai. A gente não ia mais... Você é doido. Falaram comigo. Você é doido você fazer isso. Só que eu falo o seguinte, irmã. Quando a gente vive experiências com Deus... É diferente. E quando a gente... Eu gosto daquele hino que fala... Ousar do amor. Mas quando a gente tem ousadia na presença de Deus... Porque ousadia é aquilo que Pedro fez em cima daquele mar revolto. Pisou naquela água. Verdade. Confiando em Jesus. Que até segundos ou minutos atrás eles achavam que era um fantasma. Verdade. Então aquilo é o quê? Uma ousadia. Verdade. E ele pisa naquela água ali... Hã? Ele confiou. Sim. E ele pisa naquela água... Confiando que o próprio Jesus tinha mandado ele ir. Quem garantia que aquela água ali ia estar sólida talvez como essa mesa aqui? Isso aí. Não é? Ele vai e pisa ali. Aí as pessoas falam assim... Não, mas ele afundou. Mas ele pisou na água. Mas ele andou. Exatamente. Bom tempo ele andou. É, ué. Porque quando eu saí do Brasil pra cá eu tive dificuldade. Cheguei aqui e eu tive dificuldade. Caramba que a irmã também... Muitas. Passamos por dificuldades. E às vezes a gente até questiona se realmente era pra ter vindo. Só que tem uma coisa. A perseverança. Verdade. Não adianta... Porque tem muita gente que começa bem. Tem muita gente que faz as coisas muito bem, mas termina mal. É, esse é o problema. Não é? Então... Nós temos que começar a mesma coisa. E a Bíblia nos fala de perseverança. Perseverança. Perseverar na fé. Quantas vezes a gente vê escrito isso na Bíblia? Muito. Precisamos ter perseverança na fé. Verdade. Então o pisar na água ali e a água não afundar, não é? É uma ousadia. Verdade. É um ato de extrema confiança naquele que tá chamando, que tá mandando ir. Verdade. Verdade. Porque não tem... Gente, o mar tava revolto. Jesus ainda não tinha acalmado o mar. Com certeza. Eu olho pra aquela passagem ali e falo assim, gente, meu Deus do céu. E o irmão percebeu que Pedro, ele foi, foi, foi. Teve uma hora que ele vacilou. Ele começou... Porque a situação era ouvindo. Mas mesmo assim, ele foi. Ele foi. Ele não ficou igual aos outros 11, porque estavam todos os discípulos dentro do barco. Todos, todos. Ele não ficou igual aos outros 11. E aí, ele podia contar depois as experiências dele. Ele aí, eu sou o homem que andou por cima das águas com Jesus. Ah, mas você afundou. Mas eu andei. Mas eu confio. Os outros 11, não. Eu via andar. Verdade. Eu via acontecer. Agora ele não. Ele teve a experiência dele. Exatamente. É aquilo que eu falo. Ou a gente vive achando que tudo é um milagre. Verdade. Ou não vive. E é... É verdade. E tem gente hoje que ainda vive em milagres passados, irmão. Nós temos que viver no milagre presente. Não é verdade? A cada dia no milagre de... Nós já somos um milagre. Só de nós estarmos aqui hoje. Só de Deus ter... Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que Deus está fazendo. Eu agradeço a Deus todas as horas. Sabe? Pelo que Deus tem feito na minha vida. Pelos livramentos que Deus tem dado. Pelas bênçãos que eu tenho adquirido. Porque se eu for contar minhas dificuldades, vocês vão chorar aqui de ver. Se eu não sou contar os nossos problemas... Nosso Deus. Se eu não for abrir a boca de falar o quanto que eu já padeci. Agora adianta eu ficar resolvendo o que eu padeci. Eu quero saber o que Deus fez para mim. Exatamente. O que ele proporcionou. Eu vejo lá... Eu tenho... Vamos ver. Eu tenho uma visão igual teve Abraão, né? Uma visão... Ele não viu... Ló viu as campinas. Coisa bonita, né? E Abraão viu o quê? Deserto. Mas ele creu. Ele sabia... Que se ele fosse ali... Deus ia com ele. E Deus ia abrir as portas. E que Deus ia fazer povoar. Eu costumo dizer que a bênção de Deus não está no lugar. Ela está na pessoa. Verdade. O povo de Israel saiu do Egito e prosperou no deserto. Verdade. Agora pensou em prosperar no deserto, irmão? Pois é. A bênção está sobre a pessoa. Verdade. Aonde você for é onde você vai prosperar. Aonde você pisar a planta dos seus pés. Não é verdade? Não é essa de Deus. Exatamente. Então, assim... Tem pessoas que acham, não... Os Estados Unidos é abençoado, não sei o quê. Não. É um país diferenciado. Verdade. Mas tem pessoas que vêm pra cá... Padecem. Padecem. E voltam mais frustradas do que chegaram. Porque eu já conheci vários. Muitos. Que voltam mais frustradas do que chegaram aqui. Então, assim... E às vezes até falando, não, o que é isso, não sei o quê. E não existe essa coisa. Então, assim... A bênção está em cima da pessoa. Ela está na pessoa. Verdade. Quando Deus abençoa, ele abençoa a pessoa. É o que fez com Abraão. Verdade. Ô, Ló, você pode escolher pra onde você quer ir. Se você falar que vai pra lá e eu vou pra cá. Não é que eu sigo a Bíblia dos dias? Verdade. Se você falar que vai pra lá e eu vou pra cá. Você percebeu uma coisa? Que o Senhor falou pra Abraão sair sozinho da terra. Mas ele foi e levou alguém com ele. O grande problema é que muitas vezes a gente quer... Deus manda a gente ir sozinho ou ir com a sua família e você sempre carregar. Não, eu vou levar fulano de tal, ciclano. Você já percebeu isso? Eu peso a mais. Aí depois você não prospera, o negócio vem, dá tudo errado. Você fala, mas por quê? Porque Deus mandou você ir sozinho. Você e a sua família. Tu é? É verdade. E você às vezes quer carregar outras pessoas junto, não é verdade? Eu vejo assim também. Eu tomo muita lição nisso. Sabe? Que às vezes Deus quer a benção é pra você. A benção é sua. E outra coisa, quando Deus tem que te dar uma benção, ele vai te dar vitória. Ele não vai deixar de não te dar. Porque é fulano de tal, porque é ciclano de tal. Não. Ele vai entregar a benção nas tuas mãos. É tua vitória. Se Deus está falando que você vai ser abençoado, não tira o teu olho de Jesus. Verdade. Igual fez Pedro. Fixa o seu olho em Jesus. No final, quando a coisa começa a afundar, o que ele faz? Misericórdia, né? É. Misericórdia. Aí o Senhor pega ele na mão. O Senhor levanta ele. Deixa ele de pouco a fé. E Deus é tão, Jesus é tão maravilhoso que ainda nos ajuda. Sim. Mas que nós vamos receber a vitória? Nós vamos. Certo. Esse é o grande problema nosso, às vezes nós confiar só na situação. Eu vejo, eu tenho conversado com alguns pastores, algumas pessoas, amigas da gente. Gente, que eles estão tão apavorados pelo que está acontecendo no mundo, que eu não sei por que eles estão apavorados. Eles sabem que isso é coisa do Senhor. Já está escrito. Porque eles não confiam em Deus. O grande problema, meu Deus do céu, tira a tua visão desse mundo. Coloca a tua visão em Jesus. Verdade. Por favor. Eu estou falando aqui com vocês que estão me ouvindo e que vão assistir esse programa. Tira a tua visão do mundo. Ou no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, na Argentina, onde for. Tira a tua visão do mundo e coloca a tua visão em Jesus. Até porque se a coisa der tudo errado, você está com Ele. Verdade. Ele é o dono de tudo. E não cai uma folha da árvore se não for permissão dEle. E muitas vezes nós ficamos apavorados, tem gente em depressão, tem gente angustiado, tem gente que tem medo até de sair de casa, de medo dessa Covid, que nós nem convidamos ela, ela convidou nós. Você está entendendo? Eu gostei. Mas vamos tomar todos os cuidados, vamos. Vamos tomar todo o procedimento, vamos. Mas vamos ter a nossa visão em Jesus. É verdade. Eu sempre falo isso. Olha em Jesus. Hebreus 12, 2, né? Olhai para o verdadeiro. É verdadeiro. É o autor da nossa fé. O autor, quem cria e o consumador. É onde acaba a nossa fé. Verdade, verdade. Ele é o nosso ajudador. Sim. Então, o que sempre eu tenho falado, o que eu tenho sempre ministrado, o que eu posso passar assim. Às vezes é muita experiência minha, porque eu tenho muitas experiências com Deus, irmãos. Tenho muitas experiências de o que Deus já fez na minha vida. As curas que o Senhor já me deu, as bênçãos que o Senhor já me deu. O que Deus já fez na minha vida. Se eu for contar aqui, nós vamos passar a tarde, a noite e ainda passar mais uns dois ou três dias falando. Mas eu sempre, a minha fé, na hora que está mais assim, parece que eu falo, Jesus, tu és o meu amém. Tu és o meu consolo. Minha mãe, minha mãe dirigente do circo de oração, minha mãe sofreu muito do coração. Ela teve cinco cirurgias do coração. E minha mãe era uma mulher muito de fé. Então, às vezes, eu que era mais menina, mais jovem, eu ficava mais apavorada quando ela ia para o centro cirúrgico, principalmente fazer a cirurgia do coração, que ela tinha a válvula mitral. E você vê que a mamãe não morreu do coração, ela morreu de perfuração intestinal, proveniente de chaga. Não tem nada a ver com o coração. O coração dela lá batendo. E foi uma infecção generalizada que levou minha mãe. Então, e a mamãe sempre falava assim, Lúcia, quem afofa a nossa cama na hora da nossa dificuldade, na hora da nossa angústia, na hora da nossa enfermidade, é Jesus. Então, é com ele que nós temos que falar. Então, minha mãe sempre falou para mim, minha mãe sempre me ensinou e eu tenho visto, né, outros pastores também falando. Sempre quem está no nosso socorro é Jesus, irmão. Quem vai nos socorrer é Jesus. Então, que você, nesse problema que nós estamos atravessando, que o seu foco seja em Cristo Jesus. Verdade. Não fique dentro da sua casa achando que o mundo vai desabar, que todo mundo que nem fala o outro, né, todo mundo já se dobrou, só você que não, não. Não, você não sai dessa caverna, serve ao Senhor com todos os cuidados, mas serve ao Senhor, fala alguma coisa. E viva também. Viva, porque tem gente que não está vivendo, não. Exatamente. Angustiado, sufocado. E o mesmo Deus que te fez a promessa de você vir para cá, é o mesmo Deus que vai te abençoar. E não vai te deixar. Amém. Creio, pastor. Sim, com certeza. Toma posse aí, onde você estiver agora, toma posse do que Deus vai fazer. Glória a Deus, é isso mesmo. E eu creio. Eu também creio. Se tem uma coisa que eu creio é em Deus. Olha, nunca eu pensava em casar de novo. Não casei. E Deus me preparou um pastor, músico, professor de teologia. Deus com luda da completo. Não é verdade? Já não passei prova nesse tempo que eu fiquei sem casamento? Passei luta, passei prova, passei angústia, passei provação. E aí Deus não veio? É verdade. Uma hora que eu nem esperava, Deus não me colocou, Deus não está aí. Não sei como que Deus faz, mas Deus faz. Com certeza. Com certeza. E Deus surpreendeu ele também, que ele não saía lá de pinda, que quando nós íamos pra cá, pastor, os irmãos deles ficaram nervosas, porque achou que nós íamos aventurar. E eu estava entrando pra pegar o meu papel, né? Que pela honra e glória do Senhor, meu filho casou com a americana e acabou dando o papel pra mim. E eu vim em 2017, eu vim pra mim, entrei pra mim pegar o meu papel. E aí ele já tinha tirado o visto dele. E agora ele deu entrada também, nós já demos a entrada. E se Deus quiser, logo sai o papel dele também. E as irmãs dele falaram pra mim, é, vocês vão pra se aventurar. Falei, não, nós vamos, que é promessa de Deus. Mas o Américo nunca saiu, o lobinho que ele está atendendo hoje, o lobinho nunca saiu de pinda. É pinda, caçapava, agora sumaré. É, não, mas o lobinho, pastor José Américo, Deus prometeu pra ele, ele vai passar lá do outro lado comigo. É, glória, até bem. Louvado seja Deus. E tá aí, ó, pastor Américo, promessa de Deus, 29 anos ficou numa igreja, regendo orquestra, e lá encaçapava, e hoje Deus não tá aqui na América. Olha o que Deus faz. Irmã, Deus, ele vai ter sempre o melhor pra nós, sempre. Verdade. Às vezes nós não conseguimos entender. Verdade, irmão. Né? Mas ele vai ter sempre o melhor pra nós. Verdade. E eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que querem que as coisas caem no colo dela. Outro dia eu tava falando com um colega de trabalho, e a frase que ele usou pra mim foi assim, é, um dia eu quero ter sorte igual a você. Eu falei assim, sabe o que é a minha sorte? É pôr a boca no mundo e sair falando com todo mundo o que que eu faço, o que que eu não faço, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. É isso que é a minha sorte. Você entendeu? Verdade. Eu, dentro da minha profissão, olha, eu, porque assim, o ser humano, eu sempre falei isso, o ser humano ele tem uma facilidade enorme de acostumar com coisa ruim. Você pode ver que tem pessoas na África que elas estão ali comendo terra e elas continuam comendo terra. Pode ser por uma questão que não tem condições? Pode ser também. Mas tem pessoas que, mesmo que tem condições e mesmo que recebe ajuda, continua ali naquela vidinha dela ali e ela não quer mudar. Por quê? Porque acostumou. Então, a gente tem facilidade de acostumar com coisa ruim. Né? Você quer ver uma coisa? Você tá andando, entra uma pedra no seu sapato. Às vezes você dói o pé que você fica virando, mas não para pra poder tirar a pedrinha que tá dentro do sapato. Principalmente se o incômodo dela não for muito. É ou não é? É. Porque a gente acostuma com coisa ruim muito fácil. Nós, seres humanos, acostumamos com coisa ruim muito fácil. E eu não. Eu já sou um pouco diferente. Eu, quando o negócio me incomoda, eu... Eu já sei. Eu não tenho disso comigo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, minha vontade é não trabalhar aos domingos. Aí teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, não, Sinésio, eu tô aqui há 15 anos e trabalho aos domingos, por que você não vai trabalhar ao domingo? Eu falei assim, porque a escolha é minha. A sua escolha foi trabalhar ao domingo. A minha é não trabalhar aos domingos. Então nós precisamos, tem coisa que nós precisamos definir. Eu acho assim, Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus do impossível. O possível cabe a mim e a senhora fazer. Igual a senhora fez. Saiu de lá, acreditou na promessa. Se a senhora ficasse lá, ninguém ia pegar a senhora no colo e ia trazer pra cá. Não é verdade? Verdade. Teve que correr atrás de um vício, teve que orar, teve que buscar. Teve que ter uma atitude pra que acontecesse a coisa. Viesse a acontecer, verdade. Viesse a acontecer. Da mesma forma, é por isso que eu penso dessa forma. Da forma que eu consigo, ou da forma que eu vou conseguir, qualquer um pode conseguir, desde que saia do seu, da sua caixinha ali, do seu conforto, né? Porque tem pessoas que ficam confortáveis e não gostam de mudar. E é um assunto que me chama muita atenção porque a gente consegue ver a diferença daquele que serve a Deus de verdade e daquele que tá ali cumprindo uma agenda. Só na troca, né, pastor? É, isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Eu, quando eu leio João 10 e próprio Jesus falando ali que tem pastores que são ladrões, né, João 10 e 10, o ladrão veio, né, e o ladrão dali é o ladrão que entra pela janela, né, porque o próprio Jesus falou que ele é a porta. Ele é a porta. Ele nunca vai entrar pela porta. E ele não está ali pra poder tosquear as ovelhas em benefício próprio. Verdade. Quando eu vejo esse versículo e, às vezes, eu vejo algumas atitudes de algumas igrejas que se dizem evangélicas, eu fico, assim, assustado. Eu falo assim, meu Deus. Verdade. Porque hoje são poucas as igrejas que pregam um evangelho verdadeiro. Verdade. De confronto. Verdade. Peraí, Deus, ele é dono de todas as coisas, mas você tem uma participação na sua vida. Com certeza. Na sua vida. Você precisa fazer algo. Pedro, ele pisou, ele pulou pra fora do barco. Teve atitude. Teve atitude. Teve atitude. E é o que muita gente não tem hoje, é atitude. Fica esperando a pessoa ter atitude por ela. Exatamente. E, às vezes, além de não ter atitude, ainda fica escutando o seu redor, ainda. Vai não. Não sei o quê. Você imagina sair do Brasil com três filhos, pastor? Sem conhecer nada. Irmã, eu cheguei no aeroporto de Orlando. Eu imagino, pastor. Cheguei no aeroporto de Orlando, aí virei pra Itzele e falei assim, eu vou mudar meu telefone pra tudo pra inglês. Que eu falei assim, não, eu tenho que falar inglês. Eu tenho que falar inglês. E eu sou muito pra frente. Então, eu mudei meu telefone pra inglês. E aí, o GPS, como é que você vai fazer? Vai falar inglês. Quero que o GPS fale inglês. Foi, ué. E nós ficamos, nós fomos na Disney. Nós ficamos ali rodando dentro de Orlando, de carro, com GPS em inglês. Com GPS em inglês. E aí, quando nós chegamos aqui no Cape, que eu fui morar direto na ilha. Ah, vamos colocar televisão. Não quero televisão brasileira, não. É televisão em inglês. Se eu tiver que assistir televisão, a televisão vai ter que ser em inglês. Vai ter que ser tudo em inglês. E às vezes, eles me perguntam. Ô, Sinésio, você tem quanto tempo aqui? Eu tenho cinco... O Dilma, americano, me perguntou. Você tem quanto tempo aqui? Eu falei assim, tem cinco anos. Ele falou assim, mas seu inglês tá muito bom pra quem tá aqui tem cinco anos. Você entendeu? Mas sabe qual que é o negócio? Não é que eu sou bom. Não é isso. Eu quero dizer o seguinte. Que nós somos capazes se nós tivermos um objetivo. Verdade. E Deus nos abençoa. Verdade. Deus nos abençoa. Porque eu tenho cinco anos que tô aqui. Dois anos e meio eu trabalhei pra um brasileiro, mas dentro de uma companhia americana. Eles estavam ali falando inglês o tempo todo. Então a gente falava português, mas às vezes você escutava alguma coisa. E de dois anos e meio pra cá, eu trabalho diretamente com o americano. Eu não falo português com o meu patrão. Eu não tenho opção de falar português com ele. Tem que aprender. Tinha que aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Igual eu, pastor. Eu não falo nada. Pois é. Mas é o que eu tô falando. As pessoas hoje chegam aqui e elas se acomodam. Verdade. Porque um liga, porque o outro faz e tal. Né? Fica dependendo. Eu não. Eu já sou mais pra frente. Então, agora ele fala comigo, né? Você já encara. Você já entra. Você já fala. E eu falo, às vezes, eu falo errado e o meu patrão, não, não é assim que fala, não. Eu não tô nem, não. Ele fala, ele fala certo. Na hora que ele fala a frase certa, eu repito a frase. Normalmente eu falo isso. Ele fala a frase. Nossa, né? Isso aqui fala é assim, assim. Ou eles dizem isso aqui dessa forma. Sim. Entendeu? Normalmente ele usa esse termo comigo. E eu repito na frente dele na hora. Mas a gente precisa ter atitude. Irmã, Deus abençoa. Mas nós precisamos ter atitude. Se você ajudar também. Sim, se nós tivermos atitudes de querer realmente a bênção de Deus. Verdade. Precisamos. A irmã saiu de lá com três filhos. Chegou aqui com três filhos. É uma atitude. E aí, houve uma promessa. Amém. Houve uma promessa. Mas precisou da irmã lá tirar o visto. Pegar os filhos. Verdade. Orar aqui para os filhos tirar o visto lá. E Deus trazer, honrou. Exatamente. Se eles viessem para cá. Então é atitude. É atitude da gente. É atitude da gente. E o filho eu admiro. E isso não tira Deus do negócio. Não. Isso não tira. Isso nos dá mais confiança em Deus. Em Deus. Né? E eu falo com a irmã. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu falei assim. Ah, eu vou chegar nos Estados Unidos, Cizele. Eu vou sentar no último banco da igreja. Entendeu? E vou ficar quietinho. Porque no Brasil eu era muito ativo. Né? E eu vou ficar quietinho. Eu não vou falar nada. Vou falar o que eu fazia. Não vou falar nada. Né? Se me perguntar, eu vou falar que eu era presbítero e pronto. Eu não quero. Porque no Brasil tinha muito... Era muito... Atividade na igreja, né? E isso, de uma certa forma, às vezes me cansava. Tudo sobrecarga e tudo. Cheguei aqui. Deus simplesmente falou assim. Não é o que você quer, não. Você vai fazer o que eu quero. Não é o que você quer. Exatamente. Você não me... É lógico que teve assim. É que o irmão falou, né? A atitude. O irmão queria ficar quieto, mas no mesmo tempo Deus... O irmão não ia conseguir. Por causa da atividade que o irmão já tinha na igreja. O irmão não conseguiu ficar. E Deus tem honrado a sua vida a cada dia. E vai honrar a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. Porque o irmão teve o quê? Atitude. O irmão confia. É lógico que vai dizer que tudo correu bem. Tudo foi... Não. Teve as suas lutas. Em todos nós temos lutas. Em tudo que é sem luta, irmão, não há vitória. Não. Não há vitória. Que nem quando eu... Esses dias da minha programação que eu faço aqui... Do dia com Deus, eu falei sobre Josué. Primeira Josué. Quando o Senhor fala... Quando Deus fala com Josué, né? Que Moisés, o servo dele, tinha morrido. E que ele manda Josué o quê? Ser corajoso. Várias vezes ele fala pra Josué. Ser corajoso e ser forte. Mas Josué, ele andava com Moisés, né? Então ele via as atitudes de Moisés. Ele via o que Moisés tinha feito. Ele foi um guarda, né? Ele foi uma pessoa muito... Ela sempre do lado. Você tá entendendo? Então ele viu o que Deus já tinha feito na vida de Moisés. E quando o Senhor fala com ele, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Não é? Você tá entendendo? Então vá. E ele ficou chorando? Não. Passa pra outro. Eu não quero. Não. Não, ele falou, vou. Se Deus foi com Moisés, vai ser comigo também. Se ele tá falando pra mim ser forte e corajoso. Olha que Deus falou várias vezes pra ele. Ser forte. Ser corajoso. Porque sabe que a pessoa às vezes desfalece. É normal você desfalecer. Mas só que nós não podemos tirar a nossa visão, irmão, de Jesus. Nós não podemos deixar a situação que nós estamos atravessando. Como que eu vou dizer? A situação que a gente tá atravessando. Deixar o inimigo, o adversário, vir falar no nosso ouvido. Vim tirar a nossa fé. Como o irmão falou. Quantas pessoas ao nosso redor, ao nosso derredor. Porque o nosso redor tá em Jesus. Quantos que estão ali ao nosso derredor. E estão falando pra nós. Ah, não vai dar certo. Ah, volta pro Brasil. Ah, volta pra lá. Ah, aqui é só ilusão mesmo. Quantos que não estão falando. E Deus tá falando ser forte. Ser corajoso. Olha lá na frente. Enxerga lá na frente que eu vou te dar a bênção. Mas eu sempre falo, irmão. Deus só abençoa quem tiver na posição. É que eu peguei aqui o versículo de Ezequiel 28. Ele fala com Ezequiel assim. Eu estou procurando quem esteja na brecha. Tá aí. Quem está na brecha. Tá aí. E servir a Deus é pra nós estarmos na brecha. Na brecha. O que é estar na brecha? Estar pronto. Pronto. Pra servir. Pronto pra servir. Né? Vou fazer o quê? Vou ficar na portaria hoje? É na portaria que precisa? É. Vou ficar lá na portaria. Eu vou pregar? Não. Eu prego. Tem gente que assim. É pastor. Ele só quer ficar ali. Ele não quer fazer outra coisa. Não. Deus coloca a gente pra servir. Em qualquer situação. E é verdade. É verdade. Eu só quero deixar aqui mais uma palavra que eu não podia deixar de agradecer ao nosso pastor. Né? O pastor Denis. Que é o meu. Que é o que ele fala, né? Ele tocou nas minhas cruzadas. Ele fala que quantas vezes ele, né? O filho Sandro. O Tiaguinho. Que eles iam comigo pra Matas Vígnias, né? Que eles tocavam, né? Bateria. É. Eu não sabia disso. Não. Não. O pastor já falou isso aí na igreja. É. E ele tocava nas minhas cruzadas. Nós brincamos, né? E hoje ele é meu pastor. E Deus me usou pra falar com ele que ele ia falar inglês, que ele ia pregar inglês. Imagina, ele falou que nem passava pela cabeça dele. E ele ia pregar inglês e que Deus ia colocar um povo na mão dele. E hoje eu honro, eu fico muito honrada de poder ser pastoreada pela vida dele. Primeiramente o pastor Israel e a irmã Leia que são assim, pastores que nem meus filhos falam e falam até pro Américo que o pastor Israel e a irmã Leia são o pai e a mãe deles espirituais. Eles respeitam demais. Até o Daniel, meu mais velho, o Davi, o Tiago. O Tiago, então, ele falou, o pastor Israel foi meu paizão mesmo. Sabe por que? O pastor Israel ia aqui na Main Street buscar eles dentro da danceteria. O pastor Israel entrava lá dentro, viu? Ele tirava todos os meninos lá de dentro. Ele ia de madrugada. É o paizão mesmo. Não, o paizão. Ele era aquele que vai, que fazia. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus. É que nem eu falo, ninguém agrada... Talvez ele não agradou a todo, mas pelo menos as nossas vidas e a vida dos meus filhos ele agradou. E eu vim aqui em março, dia 5 de março, se não me engano, de 2018. Eu vim pra vir e ver ele, que eu fiquei sabendo que ele tava pregando aqui. Ele é a irmã Leia. A irmã Leia me avisou que ela ia tá ministrando, que ele ia tá pregando. Aí eu falei, não, eu vou ver, eu vou ver. Fazia muitos anos que eu não via ele. Foi quando o pastor, o pastor Denis, né, me vendo. Foi aquela alegria, né, pastor Denis. E o pastor Denis me lançou o convite e falei com o pastor Américo e a gente. E Deus foi tão bom que abriu as portas de serviço, abriu as portas de tudo pra nós aqui. E Deus nos honrou e tem nos honrado aqui. Sustentado e tudo mais. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, irmão. Pela igreja que nós temos. É verdade. Pelo coração dos irmãos. Porque não é todos, mas aquele que Deus coloca, aquele amor, aquele carinho. Tá entendendo? A sua esposa mesmo. Eu falo que, nas minhas orações, sempre que vocês estão na minha oração, amo demais ela. As irmãs que agora eu fiquei doente, houve esse problema da pandemia aí, que eu fiquei... Precisei fazer três cirurgias e eu fiz a cirurgia do estômago. É isso que a gente tem. Eu tenho aqui na lista pra perguntar pra senhora. Olha só, no meio da pandemia, né, eu fiz o ano retrasado, eu fiz a minha cirurgia do estômago e ainda não tava na pandemia, né. Muito. Aí, quando foi agora em 2020, em abril, bem no meio da pandemia mesmo, eu precisei operar da minha vesícula, né. Tava no pico da... E eu tive que operar e Deus me guardou. Amém. O pastor orando, as irmãs ligando pra mim lá no hospital. Foi assim, entre a cirurgia do estômago e a cirurgia da vesícula, a da vesícula foi pior do que a cirurgia do estômago. Eu nunca sofri tanto. Por quê? Depois que eu vim embora, que eles me mandaram logo pra casa pra não ficar lá, aonde foi tirada a vesícula, deu infecção. Aí eu tive que retornar, tava me dando febre, eu tive que retornar e passar mais quatro dias dentro do hospital. Tomando antibiótico, na veia. E foi assim, Deus me guardando, olha só, com uma infecção dentro do hospital. Aí vim embora, quando foi agora, no final de outubro, também fui fazer a minha cirurgia do fêmur, que eu precisava fazer, colocar uma prótese. Também da Boston, ainda que tava começando novamente a pandemia, a aumentar a pandemia. A segunda onda, né? É, a segunda onda foi agora em outubro. E lá foi a irmã Lúcia outra vez operar. Já operei, graças a Deus. O Senhor, fiquei ali quatro dias em Boston. Depois vim pra Falmouth, fiquei mais dezessete dias ali numa clínica em Falmouth, de recuperação, de reabilitação, guardada. Também as enfermeiras entravam toda coberta, tudo, os médicos, tudo, entrava tudo com o país que a gente tinha alguma coisa. Mas eu tava sem... A proteção era pra senhora mesmo, né? É, pra mim mesmo. E eles, né? Se protegendo, era pra mim também me proteger e tal. E Deus de todas, irmãos, de todas. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, que de todas Deus me guardou. Amém. Porque eu acho que é o Senhor que nos guarda. O Senhor que nos protege. Com certeza. Viu? E eu tenho certeza. E Deus tem assim, nos guardado. Felipe Suss fala, né? Que tanto o querer como o efetuar é do Senhor. Verdade, verdade. Só Deus, né? Pra fazer isso das nossas vidas. Estou aqui, como eu falei pro pastor Denis, estou aqui na obra de Deus. Comentando com o pastor e comentei com o irmão também. Aí me convidaram pra fazer esse Dia com Deus. Tá aí o Vitor, que tá meu esposo, que vem junto comigo. E nós estamos fazendo essa programação aí do Dia com Deus, que logo tá no ar. Se Deus quiser, daqui a uns dias. E a gente vai tá aí sempre dando uma palavrinha de uns 15 minutos aí pra vocês. Bebeza. Bebeza pro povo de Deus. Vamos ganhar almas. Já tô com meus 62 anos. Já não dá pra me ficar viajando muito, né, irmão? Já não tô naquele pique mais, né? E de ficar andando. Mas ainda tô no pique. De pregar o evangelho. Mas a gente tem hoje um canal muito bom, que é a internet pra poder propagar. Verdade. Verdade. O evangelho verdadeiro de Jesus. Verdade. E a nossa igreja... Pastor Denis esteve aqui conosco também. E eu não tenho jeito nenhum pra estar aqui. Ah, não tem sim. Não tem, não tem. O primeiro vídeo que eu gravei com o Victor era um vídeo, uma chamada, eu não sei se ele lembra disso, mas era uma chamada pra escola dominical de nem um minuto. Eu acho que era 30 segundos, 40 segundos que ele falou comigo, ó, tem que ser curto. É? Acho que nós gravamos ele pelo menos umas 10 vezes. Ou mais. Foi, ó. De tão nervoso que eu estava. De tão nervoso que eu estava. Mas é aquilo que eu falo, né? A gente tem que enfiar a cara e fazer. E vai fazer. Eu só suava frio só lá na gente gravando. Não é? Ou o moço ficou nervoso. Então, assim, quando a gente se dispõe a fazer, Deus não dá. Porque hoje as pessoas talvez me veem aqui e falam assim, poxa, ele está falando muito bem, ele se dá bem com as câmeras. Não é assim, não. Às vezes eu vou gravar um vídeo aqui e eu tenho uma dificuldade enorme. Eu creio. E eu brigo, é comigo mesmo. Né? Não, peraí. Tem que ser melhor. Não pode ser. E aí, como é que está, Victor? E ele é exigente. Verdade. Ele é um produtor exigente. Então, ele está, né? Você precisa melhorar nisso aqui, você precisa melhorar naquilo ali. Ah, comigo, acho que ele não está assim, não. Ainda, ainda, ainda. A senhora é profissional. A senhora trabalhou na Globo. Olha aí, você vê. A gente é humilde. Não, 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 não. Até eu falo para ele. Olha aí, vê se está bom. Não, não, está bom, irmão Lúcia. Está ótimo. Preto de Jesus, vamos lá. É, mas... Então, assim, a gente tem que fazer. Verdade. É igual ele falou comigo. Falou assim, vamos fazer? Eu falei assim, vamos, Victor. Se você acha que eu tenho para fazer, você vai precisar de ter um pouco de paciência comigo. Entendeu? Devido às minhas limitações e tudo. Mas ele tem tido paciência. Parece que a coisa está mais ou menos. Mas até é ótimo. Eu tenho assistido. Os 20% eu acho que eu já tenho melhorado, entendeu? Mas a gente precisa fazer. Verdade. A gente precisa fazer. No caso, igual a irmã Mesa está falando. A senhora teve essas dificuldades na pandemia, mas a senhora está aqui. Verdade. Fazendo. Não, misericórdia. E vocês, daqui uns dias vai sair. Eu não sei bem a data, não. Mas daqui uns dias vocês vão estar vendo aí também o programa. Inclusive aparece aqui na nossa televisão. Ele já está aqui no Natal. O nome, né? Que a gente tem várias chamadas aqui na televisão dos programas que nós temos aqui. Porque são várias pessoas que produzem. Sei. E aí a gente aparece aqui na televisão e fica mostrando para o pessoal aí o tempo todo. Olha, que chique. Eu até perguntei para ele. Falei assim, quem que é esse aqui? Aí ela pegou e falou assim, não, é da irmã Lúcia. É o primeiro slide que tem aqui da televisão. Ah, é que parece, né? Isso. A gente está mostrando. Nossa, eu tenho orado tanto por essa TV. Meu Deus do céu. Nós vamos ter a TV por assinatura. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê? Amém. Tem que ter um começo, tem que ter uma história, uma coisa. Eu falo para vocês, gravam, tirem foto, porque isso é história. Você imagina o pastor Israel. Ele tem foto tirada de 1900 e bolinha. Não sei se vocês já viram. Ah, no Vida na Palavra é o do Henrique. Tem foto de muitos anos atrás. Se ele não tivesse essa foto. Bom dia com Deus. Ah, é o bom dia com Deus, é. É, eu achei que ficou muito bonito o bom dia com Deus. Eita, Deus lindo, né? Deus é maravilhoso. Então, por isso que eu falo para você, tira foto, porque isso daí vai ficar, vai ficar uma história. Olha lá como começou a programação. Começou o pastor Sinésio, com o irmão Sinésio todo envergonhado, nervoso, para fazer um minuto. Gravou umas 10, 20 vezes. Quer dizer, isso é história. É verdade. Não sei se não tivesse história das Assembleias de Deus, bolinha de 1910, 1911. Né? Foto daquela época. Então, nós temos que aproveitar. É oportunidade, pastor. Com certeza. Mas é o que eu falo com o Vitor. Eu falo assim, olha, nós temos que manter uma progressão. E o bom dele também é que ele é insistente. Contínuo. Contínuo. Né? A gente faz, por exemplo, montamos cenário, ele quer fazer um negócio bem feito. Por mim, às vezes, poderia ser mais simples, mas ele quer fazer um negócio bem feito. Melhor, é. Para Deus é o melhor. Mas sabe o que é isso? Isso a gente chama de a pessoa não ser medíocre, mediana. A pessoa sempre querer fazer o melhor. Melhor, é um, para Deus é o melhor. Se fosse para ele fazer para o mundo, ele não ia, o pessoal do mundo ia colocar as coisas melhor que tem. Sim. Ué, por que que para Deus vão fazer só uma luzinha aqui, um negocinho ali, aqui? Não. Eu louvo a Deus pela vida dele e pela vida do senhor, do irmão. Porque faz o melhor para Deus. É verdade. Para Deus é o melhor mesmo. É verdade. Enquanto estiver no nosso alcance, né? A gente dá o passo conforme o nosso alcance. Então, para Deus tem que ser o melhor. E eu louvo a Deus, viu, pastor? Senão nós iríamos ficar aqui. Eu só quero deixar um versículo aqui. Eu vou deixar um versículo aqui para vocês e muito obrigado. Eu não posso nem falar muito, mas eu começo a chorar. Porque Deus tem me dado tanta oportunidade, pastor. Deus tem me dado tanta oportunidade. Amém. Deus tem me dado tantos livramentos e tantas oportunidades. Eu com meus 62 anos ainda poder estar aqui. Eu quero estar com meus 102 anos. E será que eu vou conseguir se Jesus não vinha até lá? Eu quero, uai. Por que não? Com certeza. Tem gente que tem 104 anos e está aí. Eu vi uma senhora agora no Brasil mesmo, de 104 anos lá. Ela batendo a roupa lá, a netinha dela foi lá com ela, abraçou ela. E ela mora até separado na neta. E ela tem 104 anos. Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Ai, Jesus querido. Eu falando de ti ainda. Aí a palavra do senhor lá em Salmos, que Deus colocou no meu coração, diz assim, ó, em Salmos 119, não vou ler todo ele, viu? Porque esse não é complicado demais. Mas o Salmos 119, 33, diz assim, ó. Ensina-me, vírgula, ó Senhor, o caminho dos teus o quê? Estatutos. E guardá-lo-ei até o fim. Olha que coisa linda quando o senhor, quando o salmista fala, e hoje o senhor está falando comigo e com os irmãos e com a pessoa que está. Ensina-me. Ninguém nasce aprendendo. Ninguém nasce já, até que hoje tem umas crianças que estão nascendo e já estão tirando até selfies. Até eu fico boba de ver. Aquelas crianças tudo já nascendo, já. Mas tudo tem um aprendizado, irmão. Agora você não é, não estuda. Irmãos, eu não aguento essas pessoas. Pra você ser um médico, pra você ser um doutor, um advogado, você tem que fazer o quê, irmão? Você tem que estudar. Com certeza. Você tem que participar. Com certeza. Se você não fizer, às vezes eu falo pro Américo, eu acho bonito como o Américo falou, que quando o pastor dele chamou ele pra ser pastor, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi fazer o quê? Teologia. Teologia. Ele foi fazer teologia. Não, eu vou fazer teologia porque eu sou pastor e eu tenho que saber. Aí ele foi lá no Ibade, ali em Pindamonhangaba, ele foi fazer. Ele fez cinco anos, quatro anos ou cinco anos de teologia. Porque ele falou, eu fui chamado pra ser pastor e como que eu vou ser pastor se eu não conheço a Bíblia. E aí é o versículo que fala que, em Timóteo, que fala que o obreiro tem que ter domínio da palavra e não ter de que ser irrepreensível que domine. Domine. Então, como você vai dominar se você não conhece? Se você não pede, aqui ó, o salmista tava pedindo, ensina-me. Ensina-me. Olha aqui, ó. Ó Senhor. É Salmo quanto? Salmo 119, 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Olha aí, o salmista fala assim, ó. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-lo-ei de todo o quê? O coração. Olha que coisa ali. Gente, eu vejo isso e meus olhos enchem de lágrimas. Eu fico assim, emocionada de ver o salmista falando, ensina-me, os teus estatutos. E hoje a gente não quer aprender, a gente já quer ir daqui, a gente já quer ir de lá. Você tá entendendo? Calma. Nós somos da geração micro-ondas, né? A geração do rápido. É. Tudo pronto, é. Que nem aquela, o que eu acho bonito é que ela ainda não tenho ainda, mas tem um negócio assim de fazer pão. Você joga a massa lá, joga tudo lá dentro. Liga, ela já sai o pão pronto. Tinha uma lá em casa que você programava de manhã, levantava e apontava lá. É. Tipo isso. Tem o café também, que assim, tem uma cafeteira aqui na América, que eu tinha. Ainda não consegui ver ela ainda. Ainda não consegui achar ela. Mas também tem tantas outras, né? Muito mais práticas. Mas que era assim, a gente programava. Então, e você vê que tudo tem um aprendizado. Que é pro moço fazer essa cafeteira e pra ele fazer esse negócio de fazer pão. Ele teve que estudar como que ele ia fazer. Certeza. Então, não queira você ser o que você ainda não aprendeu. Ai, desculpa eu falar. Oi, irmã. Fica à vontade. Fica à vontade. Dura foi a palavra, né? Isso serve pra mim também. Pra nós, claro. Pra nós. É. Como que você quer chegar num lugar se você ainda não aprendeu? Se você ainda não passou o que muitos outros já passaram na vida? Às vezes você critica. Porque é que ele tá bem. Porque você não sabe o que que ele passou. O que ele enfrentou na vida. O que vocês não enfrentaram pra estar aqui hoje? Daqui a pouquinho vai estar um belo do estúdio. Uma coisa chique. Vai falar, olha lá. Olha aquele povo lá. Mas você não sabe o que eles enfrentaram. As lutas. As pessoas. Isso não vai dar certo. Pra quem vai fazer esse programa? Ninguém vê. Ninguém assiste. Não é? Não é verdade? É verdade. Não pare. Amém. Não pare. Sempre fecha ao Senhor. Me ensina, mestre. Me ensina. Olha, cada dia. Eu nasci, como eu falei por mão. Nasci no berço evangélico. Nasci vendo pregar a palavra de Deus. E fui ensinando. E até hoje eu falo pro Senhor. Ai, Jesus. Me ensina-me. Me ensina-me, Pai. Me ensina-me mais. É uma nova geração hoje. Novo pensamento. Eu não posso ficar com o pensamento de 1910. Com certeza. Eu não posso ficar com aquele. Então Deus tem que renovar, como fala. Renovar nossos entendimentos. Renova pra essa nova geração de agora. Tá vindo outra geração da palavra. Tá vindo outros jovens pregando a palavra. De outra maneira. Mas tá pregando. E às vezes nós não queremos aceitar. Não, aquele lá não. Aquilo na minha época. É lógico. Não é mesmo. Porque hoje Jesus tá na outra época. E às vezes é muito difícil nós aceitarmos essa época de hoje. Só sabe o peso da cruz quem a carrega, né irmão? Então eu quero deixar essa palavra. Pra você. Bem pequenininha. Pra nós aqui, né? Que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Ensina-me o teu caminho. Ó Senhor, né? Vamos ler aqui outra vez? Sim. Eu sei o óculos sonado. Ensina-me, ó Senhor. O caminho dos teus estatutos. Guarda. E guarda-lo em até o fim. Até o fim. Acho que é Jó que fala. Que ele fala assim. Tu, porém, vai até o fim. Como o irmão falou. Todo mundo se preocupa com o começo. E o fim. É verdade. A nossa perseverança tem que ir até o fim. Minha mãe sempre falava pra mim e eu sempre guardo. Ai, que saudade que eu tenho da minha mãe. Da dona Efigênia. Muito que me ensinou nos caminhos do Senhor. Ela e meu pai. E minha mãe sempre falava pra mim. Lúcia. Até o fim. Irmã, tem um vídeo na internet. De um final de uma maratona de corrida. Em que tem um corredor que ele não dá conta de chegar até o fim. E ele abaixa. E ali tem uma pessoa que vai e pega ele aqui pelos braços. E faz ele cruzar a linha. Lindo, né? Eu já assisti. Irmã, assim, aquilo ali me deixou assim, sabe? Pensando, a vida, a gente precisa ser dessa forma. Ele não parou no meio do caminho. Não, não. Ele não desviou e não foi sentar. Ele foi até onde ele tava marcado. Aonde ele conseguiu ir, ele foi. Mas quando ele não conseguiu ir, alguém pegou ele e ajudou. E ele queria cruzar a linha. Olha que lindo. Tem um outro vídeo de uma pessoa que ela chega toda torta. Sim, sabe? Toda torta. Quando ela passa da linha de chegada. Os médicos, tudo junto ali nela, ali pra tratar dela e tudo. Mas ela foi até o fim. Esse é o nosso objetivo. E eu falo pra Jesus, Jesus Espírito Santo, que eu chegue até o fim. Mas sempre alegre, feliz, cantando o hino da vitória, falando que Deus é bom. Que ele salva, que ele cura, que ele perdoa, que ele batiza, que ele transforma as pessoas. Hoje já quase não tá falando mais de transformação. Mas nós temos que falar que Jesus ainda transforma. Viu? Sim. Em nome de Jesus. Na verdade, é o único que transforma a vida. É o único mesmo. É o único que transforma a vida. E diz assim, ó. Ai, quem é que não tem prazer quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor? Quem é que não tem prazer? É verdade. Nossa, nosso prazer é meditar nessa lei do Senhor de dia e de noite. Salmo I. Como o salmista fala. Meditaria a tua palavra de dia e de noite. Salmo I. Pra que a gente venha aguardar. Ninguém é super homem não, viu? E nem super mulher, nem super pastor. Não existe isso. Todos nós somos propensos a ser falhos. Tantas vezes nós falemos e pecamos, pastor. Eu sempre falo que o Salmo I, ele é um salmo do cristão. Verdade. O verso 2 fala, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Olha que gostoso. Sim. É palavra. Palavra liberta, viu? A palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva. E outra coisa, a gente ser submisso. Hoje não tem muita submissão, pastor. O que está faltando hoje é ser submisso aos seus líderes. Hoje não existe submissão mais. Hoje não tem. Você não tem mais paciência de estar obedecendo o seu líder, o seu pastor, como nós temos ouvido. Não. Hoje você não tem paciência nem no seu serviço, liderança no seu serviço. Você quer passar por cima do seu patrão. É. Tem gente assim. Muita gente quer ser melhor do que o outro. Não tendo submissão. E uma coisa eu falo para você. Quer ser vitorioso? Quer ser abençoado? E eu sempre falo, sabe? Quando eu morava aqui em Hayenes, eu lembro muito do pastor Israel Darman. Leia, eles foram um pastor muito assim, ajudador meu. Não posso esquecer disso. E o pastor Israel muitas vezes falava para mim. Eu sempre falo e vou continuar falando. Ele falava assim, Lúcia, fica quieta. É tempo de você fechar a boca agora. Fica quieta, senão eu vou te bater, Lúcia. Eu vou te bater. Lúcia, fica quietinha. Fica quietinha. Porque se você ficar quietinha, você vai ser vitoriosa. Fecha a boca. E eu falo, mas não estou aguentando. Vai aguentar? E eu lembro disso, pastor. Se o senhor vai assistir, o senhor vai ver eu falar. Eu lembro do senhor e da irmã Leia. Ele falava, Lúcia, você vai ser vitoriosa. E estou eu aqui. E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, parece que eu vejo a voz do pastor Israel. Fica quietinha. Tá vendo? Ficou guardado no meu coração. Então tem coisa que fica guardada. E isso era o quê? O meu líder. Ele era o meu pastor. E outra coisa, usado por Deus para poder... Usado por Deus. Ele só queria o meu bem. Ele queria o meu bem, o bem dos meus filhos. Ele só queria o nosso bem. Irmã, tem essas pessoas que são insubordinadas e às vezes levantam contra a liderança, principalmente instituída por Deus. Verdade. Em que o fim não é muito legal. Não. Não tem um fim bom. E aí... Isso aqui não é nenhum tipo de... De... Como que eu diria? Eu não estou colocando medo. Não, não, não. Isso não é medo. Isso é... É palavra certa, pastor. A gente precisa... A gente precisa respeitar. É o que eu falo. Verdade. A gente precisa respeitar. Verdade. A melhor coisa que tem... A própria Bíblia fala, né? Se possível, tem de paz com todos. Nós precisamos, principalmente com a liderança, nós precisamos respeitar. Verdade. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, ah, eu vou sair da igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Falei assim, ó, deixa eu te falar. Igreja é lugar de gente defeituosa. Verdade. Com problema. Tá? A gente só tá na igreja porque nós temos problemas. Todos nós. Com certeza. Se você falar que você é perfeito, a pessoa sair da igreja e falar porque lá dentro tá cheio de gente com problema, é egoísmo, é soberba. Verdade. A pessoa tá se achando melhor do que os outros. Eu não tô falando pra você concordar com a heresia. Eu tô falando pra você, às vezes, porque, ah não, porque na igreja lá tem fofoca, tem irmã que gosta de fofoca, tem isso. Ei, igreja é um lugar de nós crescermos juntos, caminharmos juntos. Com certeza. É um aprender com o outro. Verdade. Ninguém sabe tudo. E da mesma forma que eu mencionei essa pessoa que tá tentando cruzar a linha de chegada que ela para porque ela tava muito cansada e tava exausta, enfim, e outra chega ali pra poder levantar, é essa que é a nossa função. Verdade. Porque, às vezes, eu domino fácil ou eu consigo carregar fácil uma cruz que pra irmã talvez é muito pesada. Verdade. Então, eu posso... Não, peraí, irmã. Eu vou dividir essa cruz e talvez eu vou carregar ela quase toda junto com a irmã. Porque pra irmã tá sendo muito pesada. Mas pra mim é uma coisa leve. Verdade. Dá pra me levar, dá pra me tirar de letra. Em compensação, eu também tenho minhas fraquezas. Com certeza. Eu também tenho minhas fraquezas e a irmã, às vezes, tem uma facilidade numa fraqueza e isso vai fortalecer. E é por isso que nós vamos crescer junto como um corpo. Um corpo. Né? Porque quando um corpo nosso, uma parte do nosso corpo tá doente, o nosso corpo todo vira pra ali pra poder tentar resolver aquele problema. Verdade. Por exemplo, uma infecção. Né? O corpo todo, ele esquenta. Ele faz... Por quê? Ele tá tentando resolver aquilo ali que tá... E não é da noite pro dia, demora muitos dias pra poder... Com certeza. Então, essa ideia do corpo de Cristo é pra nós estarmos juntos mesmo. Pra nós estarmos caminhando lado a lado. Verdade. Verdade. E tem uma coisa, irmã. O céu que nós vamos, nós vamos ser todos da mesma forma. Verdade. Verdade. Nós vamos estar todos no mesmo lugar. Verdade. Adorando o mesmo Deus. Não vai ter diferença. Verdade. Aquele corpo que era corruptível, a Bíblia fala que ele vai ser transformado em um corpo incorruptível. Se eu acredito que eu vou pro céu e que a irmã vai pro céu, nós estamos indo pro mesmo lugar. Verdade. Nós estamos indo pra um lugar diferente. Verdade. Nós estamos indo pra lugares em que a irmã vai ficar num lugar separado e eu vou ficar num lugar separado e eu vou ficar num outro lugar separado. Não, nós vamos ficar tudo junto. Adorando o mesmo Deus. É essa concepção que nós, como servos de Deus, nós precisamos ter. E tem gente que acha assim, ai mãe, tá demorando, tá demorando, tá demorando, calma, é no teu tempo, é no tempo de Deus, tudo é tempo, não adianta. Não é verdade? É, mas tá demorando, por que que não faz isso, por que que não faz, ah não, eu já fosse, não, não é assim, tem que ser, tem que ter calma, tem que ter paciência. Nós precisamos confiar, né, o Salmo 40 que fala, né, esperei com paciência no Senhor. Essa paciência que muita gente não tá tendo, e eu também demorei pra ter, hein, pastor? Pois é, não, mas não é só esperar, é esperei com paciência, com paciência. E fala de perseverança. Perseverança. Peraí, não aconteceu hoje, amanhã vai acontecer. É o que a gente começou falando, né, pastor? Amanhã vai acontecer. Exatamente. Exatamente. A perseverança. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Verdade. Né? O não a gente já tem de qualquer forma, se a gente não tentar, o não a gente já tem, o não já é certo. É. Agora, se eu tentar, tem a possibilidade de dar certo. É, verdade. Né, então, é caminhar pra frente mesmo. Verdade, deixar Deus agir. E eu gostei muito da palavra que a irmã trouxe nesse versículo pra nós. Amém. É, e eu acredito que o Vitor também gostou aí da mensagem, não é, Vitor? Respeita a minha história. Verdade. Então, antes, antes, eu não sei, deixa eu contar uma coisa pra você. Outro dia, quase que na minha life, quase que eu já solto uma pronta pra ele. Falei, ai, Vitor, ainda bem que depois eu te entrego. Aí, depois que terminou, né, Vitor? Depois que terminou a life, eu peguei e... Falou pra ele. Depois que eu entreguei a de falar, a minha programação, aí eu peguei e fui orar por ele e entreguei pra ele. Mas, Deus tem coisas grandes pra realizar no meio de nós aqui. Amém. Principalmente desse programa, viu? Que Deus venha abençoar o Senhor. Que muitas vidas, agora nós estamos começando assim, só nós, logo, logo vai começar vindo gente famosos aqui, né? Mas, assim, pra gente fazer. Outro dia, eu tava conversando com o rapaz, o Joel, lá de Portugal, aqui. Ó, tá vendo que coisa chique? É, porque tem medo, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer aquele... E Deus vai movendo as águas, irmão. Com certeza. Mas, o nosso negócio aqui é nós falar das coisas simples. Verdade. Porque, às vezes, a gente também fica um pouco focado em pessoas famosas, mas... A senhora tem uma história muito bonita, né? Muitas pessoas passaram por aqui e as pessoas que estão aqui atrás das câmeras aqui, né? Nos assistindo, são pessoas que identificam com as nossas histórias. Verdade, isso é verdade mesmo. E aí, o objetivo nosso é exatamente levar isso pras pessoas. Peraí, às vezes o seu problema que você tá vivendo aí não é exclusividade. Verdade, verdade, verdade. A gente também vive... Verdade. Nesse problema. Verdade. A gente também tem esse problema. Verdade. A gente também vive as mesmas coisas. Verdade. E as nossas experiências podem servir de ânimo, de motivação pra pessoa falar assim, não... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Exatamente. Exatamente. Irmã Maria Lúcia, tem gente demais aqui no internet. Glória a Deus. Sai, ó. Um beijo pra vocês que estão nos vendo. Tem uma irmã aqui, ó. Glória a Deus. Que falou, pastora abençoada. Deixa eu só falar o nome, porque acho que a irmã conhece ela. E Deus possa abençoar vocês. Vocês são as minhas... O meu pessoal que eu oro sempre, que eu falo sempre. A senhora conhece Priscila Freitas? Conheço. Pois é. Ó, um beijão, Priscila, se você está me vendo aí. Mandou dois coraçõezinhos pra irmã aqui. É, muitos corações aí pra vocês também. Ela falou que mora em Lins, no interior de São Paulo. É, ela me conhece, lógico, o pessoal de Lins, Promissão, Penápolis. Ó, um beijão pra vocês. Eu sei que vocês estão me vendo aí. Cafelândia. Toda essa regiãozão aí do interiorzão de São Paulo. Sumaré, então, nem se fala, né? Meu povo de Sumaré, americana. Ali onde a gente também fez a obra de Deus. É isso mesmo. Norte e Nordeste também. Tem ainda a filha do pastor lá de Eliane, que ela é lá de... Ribeira do Pombal. Eita! Também, um beijão pra ela. A Rose, a filha do pastor lá de... Aí, como que chama lá de Pernambuco também? Ribeira do Pombal, Bahia. Que eu tive agora em 2008. Aí tem também outra cidade ali em Pernambuco. Petrolina, Petrolândia. Também que nós tivemos lá. Que Deus abençoe todos vocês. Tá vendo, eu sou... Aqui tem gente aqui. A irmã Lucinha Claudine tá falando. Eu estou aqui em Pernambuco vendo vocês. Eita! Um beijão! Sabia que vocês já estavam me vendo aí. Edileuza Marinha. Descobri por acaso. Que palavra. Deus abençoe, minha irmã. Amém! Obrigada, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. E tem várias outras aqui. Penápolis, São Paulo. Ah, é. Janaína Rosa da Lima. Ah, Janaína. Nossa! Não pode deixar que eu vou responder pra vocês depois. Hoje eu vou sentar lá em casa e vou mandar tudo um lifezinho aí pra vocês. Um coraçãozinho, viu? Eu sei que vocês estão aí orando por mim também. E olha, se eu estou aqui, isso não é grandeza pra mim não, viu? Eu posso estar aí no Nordeste. Vocês sabem, quando eu vou pra Pernambuco, porque eu sei que Jesus cuida de mim. Ou nos Estados Unidos, ou em Pernambuco, ou São Paulo, na África. Onde Jesus me mandar, irmão? Eu não tenho esse negócio de... Não. Grande é Ele, irmão. Com certeza. Grande é Ele. Tem gente que falou assim, imã Lúcia, tem que colocar assim, imã Lúcia, missionária internacional. Para com isso, Fia. Eu sou lá de Nordeste. Não sou nada disso, não. Eu sou uma serva do Senhor. Eu quero ser serva. Sim. É o que nós somos. A melhor coisa, lembra que o Senhor falou aqui no começo? Que não tem como servir. Ninguém é grande demais, não. Nós somos servos do Senhor. Servos de Deus. É como você falou. Se precisar ir na cozinha, a irmã tá na cozinha. Se precisar ir na porta, a irmã vai na porta. Se precisar... Aonde tiver... Nós somos servos de Deus, Altíssimo. Exatamente. Jesus, irmãos, ele... Eu sempre falo isso. Eu tenho que falar isso. Jesus, ele era tão comum junto com os discípulos dele, irmão, que Judas, para poder diferenciar Jesus para o soldado... Porque ele podia ser diferente dos discípulos dele. Logo que chegasse, você já ia ver que era Jesus. Não é verdade? Não é verdade? É, ué. Judas falou assim, ó... Porque ele é tão igual aos outros, que eu vou chegar e vou beijar. Beijar ele. Para você ver quem é ele que eu tô beijando. Tanto misturado que tá. Então, por que nós queremos ser diferente dos outros? Não precisamos disso. Não é verdade? Não precisa. Nisso daí, ó... Me ensina muito... Verdade. Que a gente não precisa ser grande. O grande é ele. Que ele apareça e que eu diminua. Que ele apareça como tem aquele louvor, né? Que nós diminuímos. É, e João Batista é que fala, né? É. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que nós desaparecemos. É verdade. Que ele venha crescer na nossa vida. E que ele venha crescer na vida de cada um que for assistindo ou que estão assistindo essa live. Que Deus venha falar. E tem várias partes aqui do Brasil. Saquarema, interior de São Paulo, Garça. Ah, o pessoal. Glória a Deus, viu? É, Iramir Barroso, Clélia Fraga. É uma Clélia de Marília, que for dela. Que Deus abençoe. A todos nós, todos que ficaram aí assistindo a nossa entrevista. Não entrevista não, né? Nosso bate-papo de sábado à tarde. Falando um pouquinho de Jesus. Falando um pouco de Deus. Contando algumas experiências. E eu tenho tantas experiências boas que Jesus já colocou nas minhas mãos. E que vai colocar na mão de muita gente. É verdade. Não se preocupa, não. Deus está no controle. A irmã Cláudia Cruz. A irmã Rosimeira Machado. Estão todos aqui dando um abraço. beijão pra vocês todos aqui. Beijão pra vocês aí. Aqueles também que eu não mencionei aqui, irmãos. É muita gente que tem comentário aqui. E aí, os irmãos se sintam abraçados. Amém. Obrigado. Tem muita gente pedindo oração também. Vamos estar orando também. Vamos orar, orar. A irmã Ingrid aqui falando que sofre com depressão. Ô, Jesus. Vai depressa lá. É o problema do século, né? É a situação. Sim, sim, sim. Mas Deus vai te dar libertação. Nós tivemos uma live aqui falando... Sobre a depressão. Sobre a depressão. Com o pastor Davi. Depois vocês olham aqui. Eu vou pedir depois pra colocar pra vocês aqui no link. Viu, irmã Ingrid? Isso. Nós temos uma live aqui muito importante sobre depressão. Verdade. É. Foi uma conversa que eu tive aqui que eu gostei demais da conversa que nós tivemos. Pastor Daniel também assistindo conosco. Verdade. Deus abençoe. Pastor Daniel. Pastor Davi, né? Isso. Com o pastor Davi. O pastor Daniel está assistindo aqui. Então, irmãos, nós vamos orar pelos pedidos aqui de oração. Irmã Iramir Barroso. A gente sente a unção de Deus. De vocês são cheias da unção de Deus. As palavras de vocês são cheias da unção de Deus. Amém. Irmãs, é que Deus apareça e nós que diminuímos. Verdade. Isso aqui é tudo dele pra ele. E por ele são todas as coisas. Nós queremos te convidar pra você orar conosco. Tá? Nós não sabemos a sua necessidade. Teve alguns que mencionaram. Mas eu quero te convidar pra você orar conosco. A irmã Lúcia vai fazer oração. Amém, irmã? Verdade. Então, ela vai fazer oração e eu queria que você orasse conosco. No final das lives, sempre eu falo isso. Ore conosco. Para um minutinho aí e ore conosco. Não passa por nós. Nós vamos orar por você. Mas não passa por nós, não. Tenha a sua experiência pessoal com Deus. Tenha a sua intimidade com Deus. Fale pra Deus a sua necessidade. É ele quem vai suprir todas as nossas necessidades. Nós vamos estar orando sim. Mas eu queria que você parasse um pouquinho. Né? E também orasse conosco e apresentasse aí os seus pedidos. As suas necessidades de oração. Não é verdade? Verdade. Porque as pessoas, às vezes, ficam muito confiando na gente. E a gente... Deus, ele ouve a todos. Verdade. As nossas orações, ou de perto ou de longe, né? Sim. E eu não sei todos os nomes que estão ali. Nós vamos orar no modo de geral. Sim. Mas tenha certeza. Confia. Creia. Né? Confia na sua oração também. Porque Deus está precisando ouvir a sua voz. Confia na sua oração também. Nós vamos estar intercedendo pra você. Essa semana eu estou com a programação aqui comigo. E toda vez que eu for orar essa semana, eu vou colocar os irmãos que assistiram essa programação. E que vão assistir ainda. Vou estar orando por você. E confia que nosso Deus é o Deus da vitória. Né, irmão? Amém. É o Deus de já. Se ainda ele não te deu. Entenda bem. Se ainda ele não colocou nas tuas mãos, é porque ainda não é tempo. Então, aguarde. Porque o que Deus faz é melhor. O tempo de Deus é o melhor do que o nosso tempo. É a nossa maneira. Amém? Vamos estar orando então. Vamos orar então. Pai Celestial. Jesus querido, mais uma vez, estamos na tua presença nessa tarde. Te agradeço, Senhor, por ter participado dessa programação juntamente com o teu filho, o irmão Sinésio, o Vitor, meu esposo, o pastor José Américo. Senhor, e nós estamos aqui intercedendo. Estamos aqui conversando. Senhor, e o teu povo, Senhor, de uma maneira, Senhor, eles têm nos assistido, Senhor, essa programação e têm pedido oração para nós, Senhor, para nós estarmos intercedendo pela vida de cada um, Senhor. Eu não tenho o nome de todos que estão aqui, Pai. Senhor, porque eu não estou vendo. Mas nesta hora, Senhor, aonde eles estiverem agora, Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo, Senhor, porque no teu nome há poder. No meu nome não tem poder, no nome do irmão Sinésio não tem, no nome do meu esposo não tem, no nome do pastor não tem, mas no teu nome, Jesus, há poder. Amém. E eu quero agora, nesta hora, Senhor, no nome do teu filho Jesus Cristo, que isso vai encontro, Senhor, essa irmã que está com depressão. Essas pessoas, Senhor, que estão com depressão, que estão angustiados. Senhor, essa pessoa que estão aí, Senhor, sofrendo uma enfermidade de câncer, uma enfermidade, Senhor, na alma, porque a pior enfermidade é essa enfermidade da alma, uma enfermidade no estômago, no fígado, no rim. Senhor, Jesus, nós queremos a dificuldade do desemprego, da dificuldade de, às vezes, não ter nada, Senhor, nada, Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Senhor, nós pedimos agora, em nome de Jesus, em nome do teu filho Jesus Cristo, nós pedimos agora, que tu venha, Senhor, tocar na vida de cada um, que tu venha fazer agora algo novo. Ah, Deus, oh, aleluia. Deus, nós cremos que essa cantanaba faça ainda, Senhor, muitos, Pai, vão ter a vitória ainda, por esses dias. Ah, Deus, abre as portas de emprego nesse Brasil. Amém. Nesta América. Aonde for, Jesus, oh, Pai, nós sabemos que tem muitos que estão necessitados. Sim, oh, Pai. Envie os seus anjos, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, eu quero orar aqui pra cada irmão, que está agora passando com um problema, Senhor Jesus, de Covid. Hoje eu fiquei sabendo de dois pastores, Pai, no Brasil, que estão internados, Senhor, entubados com a Covid, Senhor. Um é um pastor de Lorena, Pai. Oh, não. E o outro é um pastor de São José do Rio Preto. Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, vai ao encontro do teu filho, do teu servo, Pai. Em cada lar que está passando esse problema, Senhor, dessa Covid, que estão aí, Senhor, se resguardando, outros que estão na UTI. Pai, tu és o Deus de promessas. Se for pra tu levar, tu leva. Se for pra tu curar, pra ser para honra e glória do teu nome, tu vai fazer. Pai, eu quero abençoar cada um agora. Em nome do teu filho, Jesus Cristo. Que nós possamos ter testemunhos, Pai. Que sábado que vem, na hora que teu filho estiver fazendo essa live, estiver fazendo essa programação, muitas vidas vão estar assistindo e vão estar mandando, Senhor, falando que já recebeu a vitória. Porque eu creio. Eu creio. Senhor, continua abençoando o teu servo, Monsinédio. Continua abençoando o Vitor, Senhor, que se dispôs, Senhor, juntamente com o teu filho, a fazer essas programações. O teu filho, Senhor, o meu esposo, pastor, Senhor José Américo, que tem me ajudado. Que tem me apoiado. E eu tenho apoiado também ele no ministério dele. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Muito obrigado pelo nosso pastor. Pastor Denis, Pai, muito obrigado. Jovem ainda, mas com uma experiência grande. O pastor Israel, a sua esposa. Amém, Jesus Cristo. Senhor Jesus, seus filhos, seus netos. A todos os pastores, o grupo de obreiros desta igreja. E das igrejas, Senhor. Que, Senhor, nós temos conhecimento, Pai. Venha abençoar. Senhor, venha dar a tua bênção, Senhor, para a nossa vida. Como eu sempre falo, venha abençoar a minha vida, Pai. Para que eu possa continuar fazendo a tua obra, Senhor. Para que eu venha poder falar de ti, Senhor. E falar das suas maravilhas, Pai. É o que nós te pedimos nessa tarde. Em nome do teu filho, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, irmã Maria, muito obrigado. Seja bem-vindo. Pastor Américo está ali atrás. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Deus continue abençoando a irmã. Amém. Estamos aqui para uma próxima vez também. A senhora está aqui conosco. Amém. Seja bem-vinda. Amém. E você que esteve conosco aí até agora, que Deus possa te abençoar. Aproveita e dá um curtir, dá um like, dá um share lá, um compartilhar. Compartilha, né, pastor? Isso. Compartilha aí nas suas redes sociais. Se foi bênção para você. Se você gostou, deixa um comentário também. E que Deus continue te abençoando. Sábado que vem estaremos de volta. Um abraço e Deus abençoe a todos. Um abraço e Deus abençoe a todos. Um abraço e Deus abençoa.